Oi, estudantes! É a professora de português. Luiz, oi, bom dia! Maria, como vai? Luiz, bem, obrigado! Maria, que dia é hoje? Luiz, hoje é segunda. Maria, obrigada! Luiz, que língua você fala? Maria, eu falo português e inglês. E você? Luiz, eu falo inglês. Você trabalha? Maria, sim, na cafeteria da faculdade. E você? Luiz, eu não trabalho. Até mais! Maria, até depois! Luiz, ok? Ok, now you need to go to the lesson two, and you have some fill-in blanks with this dialog that you need to turn in to my email address. Ok, good luck! Até logo! Tchau! 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 Tchau!